Com o tema Romantismo Brasileiro, um compromisso com a liberdade, o Colégio Militar Tira Dentes realiza nesta sexta-feira o 5º Sarau Literário, uma homenagem a diferentes poetas. Eu, juntamente com meus professores e amigos, estamos proporcionando a melhor qualidade da apresentação, superando os nossos obstáculos e permanecendo na tradição. Este ano, por conta da pandemia, o evento será online e está previsto para acontecer no próximo dia 11, a partir das 19h30. Poemas como Navio Negreiro, de Castro Alves, Canção do Exílio, de Casimiro de Abreu, O Beija-Flor, de Tobias Barreto, entre outros, serão recitados pelos alunos do segundo ano, como este recitado por Maria Vitória. Quero ouvir-me, quando eu cantar. Era uma moça franzina, bela visão matricina, daquelas que é raro ver, corpo esbelto, colo hibido, molhando branco vestido, o arvalho do amanhecer. Beijo, ela chimida, estiva, e boca. É a flor mais viva que agora está no jardim, mordendo a polpa dos lábios, como que eu sigo ressábio, dos beijos do interior do dia. A programação contará ainda com a participação musical, que terá uma plateia virtual do primeiro ano. Todos os ensaios foram feitos virtualmente, como previsto no calendário do Colégio Tiradentes.